Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 28 de abril de 2022. Está no ar a rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e a gente começa com os destaques da edição de hoje. A maratona do programa Ela Segura chega a mais dois bairros no próximo mês. Prefeitura de Uberlândia e Ministério Público de Minas Gerais firmam o termo de cooperação técnica na noite da última quarta-feira. Mais de 8 mil pessoas já foram beneficiadas com ações educativas da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. E ainda, a Procon notifica farmácias e aplicativo de entrega por limite mínimo em compras. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! Na primeira quinzena do mês de maio, haverá encontros presenciais do programa Ela Segura nos bairros Segismundo Pereira e Jardim das Palmeiras. As mulheres de Uberlândia têm duas novas oportunidades gratuitas de participarem da capacitação profissional do programa Ela Segura. A Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação, vai contar com parcerias nos bairros Segismundo Pereira e Jardim das Palmeiras para levar a maratona presencial às moradoras dessas regiões em maio. No Segismundo Pereira, a maratona presencial do Ela Segura será do dia 2 de maio, no Espaço Cidadania, Unidade Segismundo, localizado na rua Joaquim Carlos Fonseca, número 447. E no dia 9 de maio, o encontro será na Escola Infantil Espaço da Criança, Unidade Palmeiras, que fica na Avenida do Cisnes, número 842, no bairro Jardim das Palmeiras. Para mais informações, é possível contatar a Secretaria pelo telefone 34-3239-2768. Prefeitura de Uberlândia assina termo de cooperação com o Ministério Público de Minas Gerais. Durante a visita do Procurador-Geraldo de Justiça de Minas Gerais, Jarba Soares Júnior, em Uberlândia, o prefeito Odelmo Leão firmou o Termo de Cooperação Técnica entre a Prefeitura e o Ministério Público Estadual de Minas Gerais, com o propósito de aperfeiçoar a prestação de serviço público, contribuindo para a proteção da coletividade e bem-estar social, por meio da disponibilização de servidor municipal graduado em serviço social, para supervisionar estagiários nas unidades do Ministério Público em Uberlândia. Durante o encontro, o prefeito também entregou a comenda Augusto César ao Procurador-Geral do Estado. A condecoração foi conferida durante solenidade realizada na Câmara Municipal de Uberlândia em agosto de 2021. A entrega da honraria é organizada anualmente desde 1972 pelo Legislativo da cidade. O prefeito Odelmo Leão conta sobre a parceria da Prefeitura com o Ministério Público. Para nós, em Uberlândia, é uma honra o senhor ter autorizado a autógrafa dessa comenda ao senhor. Vou ser muito breve. Isso justifica pela maneira que o senhor fez parceria sempre com os poderes municipais do nosso Estado, em toda a sua carreira também, em outros postos que eu ocupo. Eu sou testemunha disso, como deputado federal, vários anos em Brasília, prefeito aqui, e algumas oportunidades. Esta casa que aqui está, ela foi construída pela parceria, feita pelo senhor, pela Prefeitura, a época, e esse é o resultado. Eu acho que todos nós aqui desejamos o quê? Só uma coisa, o tempo coletivo. Não existe ou tem tensão aqui. Graças a Deus, eu sou um homem de vida pública de quase 40 anos. Inclusive, falei isso com o nosso presidente do Tribunal de Justiça, o SQJ. E me otorgou a liminar, tá vendo? Eu fui lá, eu não quero a honra, o IPI. Aquela briga que o senhor foi lá no secretário do governo, tá lembrado? Eu disse que tira o IPI do VARC de Uberlândia. Não dá, ué. A lei diz que é clara, o IPI é da base de caldo, nossa. Inclusive, disse aí, doutor Jardim. Presidente, eu tenho uma honra na minha vida. Quase 40 anos de vida pública, graças a Deus. Porque ele que realiza na minha vida. Eu não tenho nenhum processo. Essa é a minha vida. E todas as vezes que eu ocupei o cargo público, ocupei com vossa excelência o público. Sempre com o sentimento de servir, sempre com o sentimento de unir. Porque os resultados nossos têm que ser o resultado que a coletividade espera. Não tem diferença disso. Se nós trabalhamos com esse objetivo e com essa intenção, os resultados são esses. Então a sua comenda representa a sua vida. Não só pela sua passagem, pelos carros que ocupou. Mas pela sua vida e pela sua passagem construída aqui na nossa cidade de Uberlândia. Que Deus abençoe sempre a sua vida. Um trânsito melhor. Mais de 8 mil pessoas já foram beneficiadas com ações educativas da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, a CETRAN, somente neste ano. A CETRAN, por meio do Núcleo de Educação para a Mobilidade Urbana e Cidadania, o NEMUC, retomou as atividades e ações educativas presenciais de conscientização dos usuários de vias públicas. Do início do ano até agora, tanto de forma remota quanto presencial, o NEMUC já realizou patrulhas em nove escolas do município, atendendo 6.854 alunos. Ministrou palestras em dois educandários para 1.351 estudantes. Também foram feitas campanhas educativas de alteração da circulação viária em seis vias do município. Promovidos quatro encontros no Projeto Central de Acompanhamento de Penas Alternativas para 32 participantes em cada encontro e três apresentações teatrais para 400 funcionários de uma empresa privada. Vera Lúcia Assunção, agente de trânsito da CETRAN, fala sobre o trabalho desenvolvido pelo NEMUC. O NEMUC, a finalidade do NEMUC é justamente a educação para o trânsito. Nós fomos convidados aqui pelo Praia Clube para que nós estivéssemos montando um estande aqui nessa cipate no qual o NEMUC entra com as ações educativas para o trânsito. Então, estamos disponibilizando ali o NEMUC com disquetes, com fantoche. Nós temos um varal ali com a produção dos sinais de trânsito, jogos de quebra-cabeça ou de memória, tudo relacionado ao trânsito. Eu considero de extrema importância, porque tudo começa com a educação. Nós fazemos palestras nas escolas com as crianças, desde pequenininhas até adolescentes. Então, assim, é um trabalho que nós temos feito, porque nós acreditamos que a educação vem desde criança. A criança tem até mais facilidade para assimilar e elas mesmas corrigem os pais quando eles não fazem de forma correta. Então, assim, esse trabalho é primordial. Por isso que nós temos o trabalho que nós atendemos a comunidade na Transitolândia, atendemos as escolas também na Transitolândia e vamos também até as escolas. Além de atendermos essas escolas lá no Parque do Sabiá, que é onde fica a Transitolândia, nós também atendemos as agendas das escolas e a CIPAT, que é que nós fomos convidados. Fazemos o trabalho de campanha nas ruas com panfletagem, conscientizando o motorista com relação aos dispositivos de segurança e sempre enfatizando a importância da educação para o trânsito. A educação no trânsito eu considero como primordial para que o motorista tenha mais consciência quando ele for dirigir um veículo. Procon em ação. Farmácias e aplicativo de entrega são notificados por limite mínimo em compras em Uberlândia. A Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor, o Procon, está autuando as redes de farmácias e drogarias de Uberlândia que vendem seus produtos por um aplicativo de entregas, mas com limites de valores de compra, que geralmente é de R$ 30. O aplicativo de entrega pela internet também será autuado por contribuir com a prática abusiva pela limitação de valores e ainda por não inserir o CNPJ ao cadastro do fornecedor. O Código de Defesa do Consumidor proíbe condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como sem justa causa a limites quantitativos. As empresas autuadas têm 10 dias para apresentarem defesas. Cláudio Rodrigues, diretor de Fiscalização e Pesquisa do Procon de Uberlândia, explica sobre essa ação de fiscalização e autuação do Procon. O Procon está notificando farmácias e redes de drogarias que comercializam seus produtos e serviços em plataformas virtuais de compra e venda, como por exemplo o iFood e Uber Eats. A ação visa coibir o condicionamento de venda de remédios a limites quantitativos e a imposição de compra em valor mínimo. Foi identificado que sete redes de farmácias e drogarias, além de cobrar pelo frete e o transporte, também estavam limitando a compra direta ao consumidor a valores mínimos. Todos os fornecedores, inclusive as plataformas virtuais de venda, serão notificados para que regularizem suas condutas e terão processo administrativo instaurado, podendo, ao final de toda instrução processual, serem penalizadas com sanção de multa. O consumidor que identificar a prática pode recorrer ao Procon através do Disque 151 ou de sua plataforma virtual. faleprocon.uberlandia.mg.gov.br Atenção contribuinte! O prazo para pagar à vista ou quitar a primeira parcela do Imposto Predial e Territorial de Uberlândia, o IPTU, termina amanhã, sexta-feira, dia 29 de abril. O carnê foi entregue pelos correios, mas é possível emitir uma segunda via por meio do portal da Prefeitura ou diretamente na plataforma de atendimento do Centro Administrativo Municipal. Quem optar por gerar o boleto pelo portal da Prefeitura deve acessar o portal da Prefeitura pelo endereço eletrônico uberlandia.mg.gov.br Depois, escolher a opção Serviços, encontrar o item Segunda Via Prefeitura e localizar a guia. Cuidando do Servidor Municipal A Prefeitura de Uberlândia tem como compromisso oferecer capacitação de qualidade aos servidores municipais. Nesse sentido, mais uma ação teve início na tarde de ontem, quarta-feira. A Secretaria Municipal de Administração, por meio do Núcleo de Segurança do Trabalho, iniciou a realização do curso da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a SIPA. O treinamento segue até amanhã, dia 29 de abril, quando haverá a posse dos membros recém-eleitos. Saiba mais sobre a SIPA 2022 na página Segurança do Trabalho no portal da Prefeitura de Uberlândia. Anote na agenda. Aproveite o próximo sábado para colocar o cartão de vacinas em dia. Comprometida em garantir a imunização do maior número possível de pessoas consideradas prioritárias na vacinação contra a influenza e o sarampo, a Prefeitura promove no próximo sábado, dia 30 de abril, o dia D de vacinação. O mutirão acontece em todas as 65 salas de vacina da área urbana do município e nas UBSFs dos distritos. Durante a mobilização também será possível colocar o cartão de vacinas em dia. Por isso, não esqueça de levar o seu. Confira a lista completa do grupo prioritário de vacinação no portal da Prefeitura. Você sabia que a Prefeitura de Uberlândia possui canais oficiais de comunicação? O serviço de informação municipal e o fale com o governo são rápidos e fáceis. Caso queira fazer alguma sugestão, solicitar serviços, elogiar ou pegar informações, basta entrar em contato pelo telefone 34 32 39 28 00 34 32 39 28 00 ou por meio do portal da Prefeitura, na aba fale com o governo. Não perca essa oportunidade. A Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação, dará início aos cursos profissionalizantes gratuitos do mês de maio, a partir da próxima segunda-feira. Serão ofertadas 36 capacitações distribuídas em seis centros profissionalizantes e também no Complexo Social do bairro Maravilha, Praça da Juventude e na Estação da Juventude. As inscrições estão abertas e devem ser feitas no local de realização do curso. As oportunidades acontecerão nos centros profissionalizantes dos bairros Morumbi, Lagoinha, Campo Alegre, Luizote de Freitas, Tocantins, Planalto, na Estação da Juventude e também no Complexo Social do bairro Maravilha, Praça da Juventude. Maiores informações você já sabe no portal da Prefeitura de Uberlândia. E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Bia Montes. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.